É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ, já tá dando o toque do mantela, tá barulhando tudo Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Ô mulher, o que tu faz, isso é maravilhoso DJ Robão que falou, o que tu faz é maravilhoso Vai, pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Vai, pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Ô mulher, o que tu faz, isso é maravilhoso DJ Robão que falou, o que tu faz é maravilhoso Vai, pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Bate a bucetinha, você bate o pau, careca Minha vida te faz bem e seus problemas resolve Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Ô mulher, o que tu faz, isso é maravilhoso DJ Robão que falou, o que tu faz é maravilhoso Vai, pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Vai, pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Ô mulher, o que tu faz, isso é maravilhoso DJ Robão que falou, o que tu faz é maravilhoso Vai, pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, mulher, babarre ele todo Bate a bucetinha, você bate o pau, careca Vai, bate a bucetinha, você bate o pau, careca Minha vida te faz bem e seus problemas resolve Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Esse é o DJ já tá doido no toque do Mantela Tá barulhando tudo Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda